A Lorena vira e mexe, descobre no caixa que o produto está com um preço diferente. Mas sempre o estabelecimento cobra o menor valor. Às vezes o preço também fica ambíguo. Às vezes é um produto que tem uma diferença, é a mesma marca, mas um é diferente do outro por algum ingrediente, por exemplo. E aí eles às vezes não colocam esses preços diferenciados, a gente pega o produto achando que aquele preço, quando vai passar, não é. Na maioria das vezes é assim e nenhum comércio se nega a corrigir o erro. Mas a Carmen vai ao mercado prevenido e confere o preço de tudo, mesmo que seja quando leva pouquinha coisa. Tudo tem que bater. Tem que voltar o preço, o preço que está marcado, porque senão fica propaganda enganosa. Lucas é advogado na área do consumidor e já precisou usar os conhecimentos em causa própria. Vi uma promoção numa loja de apartamento muito atrativa em relação ao amaciante. Um preço muito bom, pague dois, leve um. Quando eu vi, já achei estranho, tirei uma foto, peguei o amaciante e fui no caixa. Chegando lá, realmente estava um preço muito maior ao ofertado. Logo eu mostrei a foto, falei que queria pagar o preço que estava publicado. E assim ocorreu. Eles venderam pelo preço que eu consegui comprovar que estava publicado. Uma operação do Procon Goiânia encontrou muitas divergências de preços nos supermercados de Goiânia. Bebida de R$ 6,49 na gôndola e R$ 7,49 no leitor. O sabão em pó anunciado a R$ 18,99 como oferta passava a R$ 21,90 no caixa. Nós autuamos 31 supermercados por divergência de preço. O que é isso? Aquele produto que está ali na gôndola com o preço estampado e na hora que você chega no caixa se depara com o preço maior. Então nós autuamos principalmente por divergência de preço em produtos alimentícios, produtos de higiene, de limpeza e também bebidas alcoólicas. Fotos como essas das etiquetas são fundamentais quando se desconfiar que o preço está errado. São a prova para equipar-se de forma correta no caixa. Os estabelecimentos devem cobrar sempre o menor valor. O advogado diz que a regra muda um pouco quando essa diferença é muito grande, o que caracteriza um erro. O que é mais comum em eletrodomésticos comprados pela internet, por exemplo. Eu tenho um cliente lá no escritório que tinha uma geladeira veiculada, que geralmente o preço de mercado dela é de R$ 8 mil. Ela estava veiculada por R$ 800. Porém, o cliente tirou print, fez o pagamento, o site aceitou o pagamento, depois de algum tempo viu que foi um erro grosseiro e cancelou a compra. Nesses casos, quando é um erro grosseiro, existem entendimentos jurisprudenciais que o estabelecimento não deve cumprir com a oferta. Porém, cada caso é um caso. Mesmo que o produto esteja com as especificações de marca, modelo, lá na prateleira do supermercado, tudo isso batendo com o preço, é aqui, na hora do registro final da conta, que ele precisa acompanhar item por item que está sendo registrado e fazer a conferência junto com a operadora de caixa. No caso do consumidor se deparar com essa divergência de preço, ele deve procurar o estabelecimento e o estabelecimento tem a obrigação de vender o produto para o consumidor pelo preço mais barato, ou que esteja na gôndola ou anunciado. Sempre tem que ficar atento, ainda mais agora, né? Porque os preços estão pela hora da morte, então, ficar de olho.